Quando a gente fala sobre um vídeo com visualizações absurdas aqui no YouTube nas primeiras 24 horas de postagem, a gente já pensa no MrBeast, que os vídeos dele pegam 50, 70 milhões de views, assim, muito rápido mesmo. Ou a gente pode até mesmo pensar em algum trailer que tá todo mundo esperando, como por exemplo, GTA 6, alguma música de uma banda super famosa, tipo um BTS da vida. Só que nenhum desses, cara, na verdade, até mesmo se a gente somar o número de views de todos, não chega nem perto das visualizações que esse vídeo aqui de 17 segundos postado no canal do Discord, pegou em 24 horas, 1 bilhão e 400 milhões de visualizações, cara, vocês não ouviram errado, é tipo muita visualização. É como se praticamente 20% dos seres humanos na Terra, cara, assistissem o mesmo vídeo no mesmo dia. Só que a coisa mais estranha que todo mundo começou a reparar é que esse vídeo aí mesmo tendo esse absurdo de views, tinha pouquíssimos likes e comentários, Por exemplo, olha só, a Butter do BTS tem atualmente quase 1 bilhão de views, e tem 23 milhões de likes e 9 milhões de comentários é muita coisa. E o vídeo do Discord tem 13 mil comentários e só 115 mil likes. Um vídeo com tão pouco engajamento e tanta visualização meio que a gente já sabe. Será que o Discord, por algum motivo, tá usando o bot pra se autopromover ou o que que tá acontecendo? E será que o YouTube vai permitir que isso aí aconteça ou será que essas visualizações aí vão meio que sumir? Antes do vídeo continuar, eu preciso mostrar o patrocinador pessoal, o Blaze. E lembrando, é claro, não é investimento, tu não vai querer ficar rico jogando. Na verdade, é só pra te entrar e se divertir. Tanto que tu consegue depositar só 1 real pelo Pix e se der bom, tu também pode sacar pelo Pix, cara, sendo o maior da idade. Tem vários jogos aqui dentro e hoje eu joguei o Crash. Usando meu código UTOPIA, vocês ganham um monte de benefícios que melhora a vida de vocês aqui dentro, tá bom? E se liga, é muito fácil de entender, enquanto você tá subindo, você não tem a chance de multiplicar e se crachar, tu perde. Eu tava com 1.500 inicialmente, joguei 359 e o gráfico começou a subir. Tava crachando horrores, dava pra ver no histórico e crachou mais uma vez antes do 2. Joguei de novo então 359 e foi subindo. Como eu tava crachando bastante cedo, qualquer 2 que eu conseguisse, eu já recuperava o meu dinheiro. E quando finalmente chegou no 2, já me deu uma vontade enorme de tirar e eu tirei no 2.15 com medo ali de crachar. Com isso, eu consegui recuperar o que eu perdi e ainda consegui lucrar um pouquinho. O gráfico continuou subindo bastante, ou seja, eu poderia ter lucrado bem mais, mas tá de boa. E joguem com responsabilidade, tá bom? Porque vocês podem perder. Não vai colocar tua janta e não esquece de usar meu código UTOPIA. Link na descrição, tamo junto. Eu comentei sobre a música Butter porque justamente ela foi a mais vista em 24 horas no YouTube e teve um total de 112 milhões de views. O que a gente tem que falar, cara, é muita coisa mesmo. O próprio trailer do GTA 6 foi 90 milhões de views, sendo que foi uma febre absurda. Não tinha uma pessoa, cara, na minha timeline que não tava falando sobre isso. Além do que, também foram 10 anos da espera. Quando a gente fala de 1.4 bilhões de views, cara, eu não consigo imaginar uma coisa que daria tanta view, sabe, em tão pouco tempo. Se tu quiser comentar algum acontecimento aí que tu acha, cara, porque eu vi um cara falando e eu achei muito engraçado. Que se Jesus, mano, saísse do nada e fizesse um vlog mostrando como é o céu, talvez não tivesse 1.4 bilhões de views em 24 horas. Mas eu duvido. E o que foi que o Discord postou que foi tão impactante assim? Olha esse gráfico aqui que mostra as primeiras mais ou menos 12 horas de postagem do vídeo. Em vermelho tá o trailer do GTA 6 e também 3 músicas do BTS aqui que tem um absurdo de views. E a linha do Discord faz parecer que os outros vídeos, cara, não tiveram view nenhuma. Teria que ser algo muito surpreendente. Pelo menos na minha timeline, sabe, não apareceu nada, ninguém falando sobre como o Discord revolucionou o mundo. E realmente a gente entra no vídeo e só tem 17 segundos e é basicamente um vídeo do Discord assim mostrando uma atualização que eles fizeram. Do lançamento das lootboxes. Pra colocar item ali na fotinha do Discord e tudo mais. E isso aí é uma coisa que eu realmente não entendo porque, mano, quem paga pra ter uma foto animada, mano, dentro do Discord? Ou pra ter qualquer função assim semelhante? Pra mim, se eu conseguir ouvir, mano, e falar já era, sabe, o Discord tá perfeito. Mas na verdade isso aí era uma pegadinha de 1º de abril, o vídeo foi postado em 1º de abril. Parece que quando a pessoa fosse abrir ali a caixa, ela ficava com uma máscara de palhaço ali em cima da foto dela. E só ninguém mandou querer botar coisa bonitinha no perfil. Só que mesmo se todas as pessoas que foram enganadas pela pegadinha do Discord ali fossem lá no YouTube pra fazer sei lá o quê, sabe? Pesquisar e tal pra encontrar o vídeo. O Discord é óbvio que não tem 1 bilhão de pessoas que usam diariamente o programa. Então como diabos isso aí pegou tanta visualização, cara, simplesmente um vídeo de atualização. Eles usaram bot mesmo e foi por querer, mano, porque eu já fiz alguns vídeos sobre alguns casos, algumas coisas relacionadas a bot. E eu sempre mostrei o valor pra vocês, sabe? É algo assim absurdo de caro. E eu fazia o cálculo pra geralmente 100 mil views, 200 mil views e já dava muito dinheiro. E agora a gente tá falando de 1 bilhão. Coisa que ninguém nunca fez metade disso aí em 24 horas em YouTube e nem metade da metade. Mas eu não sei se vocês se lembram, mas há um tempão atrás, e deve existir hoje em dia também, na verdade, muitas pessoas usavam um tipo de bot no YouTube. Meio que por trás, assim, de sites famosos. Por exemplo, um dono de um site de anime, assim, muito famoso, que as pessoas entravam lá pra assistir anime ou, sei lá, ver notícias sobre anime. Fazia abrir o link de um vídeo no YouTube de forma oculta dentro do site. Quando a pessoa entrava e clicava em qualquer coisa ali, o YouTube abria. Só que meio que não aparecia pra pessoa, sabe? E também era sem som. Enquanto a pessoa ficava no site, o vídeo ia pegando view, porque mesmo a pessoa não assistindo, sabe, pro YouTube conta a visualização porque tá aberto. E daí tinha youtubers com milhões de visualizações e era o mesmo esquema. Eu entrava no vídeo e não tinha engajamento nenhum. Porque as pessoas nem sequer sabiam que estavam assistindo, sabe, que estavam sendo usadas pra farmar view. E talvez, meio que sem querer, olha só, o Discord fez a mesma coisa. Quem descobriu isso aparentemente foi esse cara aqui chamado Marvin no Twitter. O Discord conseguiu criar um bot de visualizações no YouTube em 2024 ao reproduzir o trailer de anúncio das lootboxes em looping. No fundo das notificações dentro do aplicativo. O que aconteceu é exatamente a mesma coisa dos bots antigos. Olha que doideira, ninguém sabia que tava assistindo um vídeo. E só por tá logado, além do Discord, as pessoas tavam assistindo sem saber. E a maior loucura, olha só, é que o vídeo só tinha 17 segundos. E eu tenho certeza, cara, que tu deve ficar o dia inteiro logado no Discord aí. Se tu for jogar, cara, sei lá, só uma partida com o teu amigo, cara, tu já fica 10, 30 minutos. Só assim, cara, já dá pra ver o vídeo trocentas vezes. E esse Marvin também provou que o vídeo tava inserido ali mesmo, sabe, junto da notificação das lootboxes. O interessante é que isso aí aconteceu, na verdade, totalmente sem querer. O pessoal do Discord não preveu que isso ia acontecer, até porque não tem como prever. Imagina, ah, vou fazer meu vídeo aqui pegar um bilhão de views em 24 horas. Esse cara aqui que trampa no Discord falou o seguinte, WTF, como que esse vídeo tá pegando tantas visualizações? Agora, duas questões que são bem interessantes. A primeira, quanto será que esse vídeo aí rendeu pro Discord? Eu meio que tenho a resposta. E a segunda coisa, o que será que o YouTube vai fazer sobre isso? Pra gente saber quanto de dinheiro deu aquele vídeo, considerando também que as visualizações foram monetizadas. Porque isso é algo que a gente pode pensar. Será que o YouTube mostrou anúncio pras pessoas? Pode não ter mostrado, já que já era um vídeo assim, meio que rodando, sabe, não tem como saber. Mas se mostrou, olha só esse meu vídeo aqui que tem 44 segundos. Ele tem quase 4 milhões de views e, surpreendentemente, ele me deu 7 mil reais. Eu me surpreendi, na verdade, vendo isso aí, porque eu não sabia, sabe, já faz 3 anos que eu tinha postado esse vídeo. E foi ganhando aos pouquinhos, assim, até juntar tudo isso. Mas como esse vídeo tem 44 segundos, significa que ele é 2,5 vezes maior que o vídeo do Discord. E se a gente for seguir com essa mesma lógica aí, considerar que, por exemplo, o vídeo do Discord rendeu 2,5 vezes menos do que esse meu vídeo aqui. Vou dizer que, por exemplo, 4 milhões de views rendeu 2 mil reais pro Discord. Só com 24 horas de postagem, gente, eles ganhariam 700 mil reais sem fazer praticamente nada. É claro que essa conta aí é totalmente vozes na minha cabeça, mas é pra mostrar realmente a loucura, sabe? Certamente eles não ganharam esse dinheiro, até porque o YouTube, eu acho que nem teria tanto anúncio assim pra mostrar e iria bugar tudo mesmo. Mas, a parte final, o que que o YouTube vai fazer ou tá fazendo sobre isso? Porque agora eu acho que vocês viram o absurdo que é, sabe, 1 bilhão e meio de views 700 mil reais. Não é algo muito normal que também não pode ser normalizado. Algumas pessoas tão pedindo até mesmo o banimento do perfil no Discord, porque é como se eles tivessem usado o bot mesmo, sabe? E realmente, é o mesmo sistema de bot que a gente conhece. As pessoas nem sabiam o que estavam vendo esse vídeo aí e assistiram horrores. Talvez o que o YouTube deve fazer é, provavelmente, retirar essas visualizações aí que vieram do Discord. Porque, pra quem não sabe, tem como ver, sabe? A gente consegue ver dentro do YouTube de onde que vieram as duas views. Daí a gente consegue ver, por exemplo, olha só, pesquisa no YouTube, recursos da navegação. E tem esse outro que se chama externo. Que significa que veio de algum link, sabe? De fora do YouTube mesmo. Certamente esse aí do Discord, cara, tá realmente externo horrores. E eu, pelo menos, acho que o YouTube, sim, deveria retirar todas essas views aí. Até porque é meio injusto, sabe, com as métricas dos outros criadores que realmente estão top 1, top 2 lá. E isso até mesmo pode sujar o YouTube com os anunciantes, tipo, muito. Por conta de visualizações falsas e tudo mais. Mas se o Discord queria fazer uma pegadinha de 1º de Abril, eles, na verdade, colocaram aquela máscara lá de palhaço cara no YouTube. Porque eles fizeram o vídeo mais visto do mundo em 24 horas ali brincando. Só pra trolar mesmo. Enfim, dá a tua opinião aí, comenta. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo e tchau!